Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu não preciso falar nada, vocês estão vendo aqui o que é que estão na sua frente. Na verdade está na minha frente e através da tela de vocês uma CX da LG OLED de 55 polegadas. Nós vamos fazer o unboxing dela, eu estou muito empolgado para fazer o unboxing dela. Era um sonho de consumo de ter uma TV de alta tecnologia com 120 Hz. E essa é uma TV ponta de linha, uma das premiums que eu vou passar alguns meses pagando, mas eu consegui adquirir. E eu vou trazer aqui o unboxing e também as minhas opiniões sobre o que eu achei dela. Então vamos lá. Bom galera, aqui está o painel. Minha esposa está aqui segurando o gabarito que veio junto com o acessório ali que prende a TV. Eu fiz uma marcação aqui, medi aqui, medi o centro e ponta a ponta da TV. Aí eu sei que a TV vem daqui até aqui, nesse outro risco aqui embaixo, até aqui nesse risco aqui, bem pequenininho aqui, vocês estão vendo? E vai até aqui. Como o centro do painel não é exatamente aqui, o painel é o centro aqui, mas a TV não vai ficar aqui, né? Por causa da área de vidro, vou até ligar a luz aqui para piorar. Eu peguei agora o centro do painel, ela tem 30 centímetros de distância, essas duas partes tem 30 centímetros. Então de acordo com o gabarito, ela é esse daqui de 30 centímetros, versão Versa 300. E assim ficou tranquilo. Bom, uma das primeiras coisas a ser feitas foi tirar a TV da caixa, né, obviamente E após a conclusão do unboxing, eu coloquei ali os parafusos atrás da TV Com a pecinha de encaixe que vai ficar presa ao painel juntamente com o espaçador Depois cheguei no painel, coloquei ali o gabarito para ajudar um pouquinho Eu fiz uma medida, eu precisava usar também ali uma fita, mas acabei não encontrando a fita adequada Para poder fazer tipo uma cruz no meio do painel, não exatamente no meio Mas eu fiz até uma medida da televisão de 123cm eu acho que ela tem E acho que 70cm de altura Coloquei a medida dela no painel, achei o centro Após achar o centro eu usei o gabarito para poder fazer a perfuração Escolhi a altura adequada, não coloquei nem muito alto, mas também nem muito baixo Para não ficar olhando para cima e também se eu precisar colocar alguma coisa aqui na parte de baixo da bancada Não ficar na frente da TV E após concluir isso aí, achar o centro direitinho Vi que são 30cm de espaçamento entre os parafusos, né, do encaixe que vai ser ali colocado no painel Eu consegui fazer a perfuração como vocês estão vendo aí agora Depois de concluído, coloquei no painel, botei no nível bonitinho E a TV se encontra desse jeito que vocês estão vendo aqui agora E tem alguns aspectos que eu vou passar para você como primeiro usuário de uma TV Da tecnologia OLED Eu nunca tive uma TV QLED, NanoCell, Cristal, apenas TV LED E aí eu dei um salto para a TV OLED E confesso a vocês que a qualidade é muito boa Então vamos a umas pautas que eu separei aqui Para poder passar para vocês o que é que eu achei da TV OLED CX 55 polegadas da LG Lembrando que ainda o vídeo não é patrocinado Então já estou aqui deixando uma brecha aí para quem quiser patrocinar Tudo que eu falar aqui da TV vai ser realmente o que eu achei como usuário Eu tenho poucos dias usando ela, poucas horas Ainda não cheguei a assistir filmes completos, nem séries Apenas um episódio ou outro Mas eu quis aqui entregar logo um vídeo para vocês Das minhas primeiras reações com relação à TV Das primeiras coisas que eu achei ao estar com ela aqui na minha casa O primeiro ponto da TV logo quando eu liguei ela de cara foi o brilho Pense numa TV que tem um brilho forte Você pode estar num ambiente muito claro e ela vai atender muito bem você Ela com 50% do brilho O contraste em 100% Se você estiver de noite assistindo com a luz apagada Você não consegue ficar perto dela por muito tempo devido ao excesso de brilho Não perde qualidade de cor Não perde qualidade de imagem Não perde qualidade de nada Apenas emite um brilho muito forte Outro ponto também importante Que é o carro-chefe da TV OLED hoje em dia Principalmente dessa CX e também a C1 Essa é a de 2020 e a C1 é de 2021 Que é a questão da imagem Eu fiquei impressionado com a qualidade de imagem Nada se compara ao que vocês podem ver pela câmera Não se compara Eu estava até vendo que a questão do reflexo É um dos pontos também que eu quero tocar Já vinculado aqui com a imagem O reflexo da TV ela praticamente não tem reflexo É muito pouco Ela consegue lidar muito bem Enquanto estava com um plásticozinho que já vem com a TV Eu mantive aí pelo menos por uns dois dias Com um plásticozinho aí nela E estava estranhando o excesso de reflexo Eu conseguia me ver sentado no sofá assistindo Conseguia ver a claridade da casa A gente estava quase pensando com urgência Comprar uma cortina ou alguma coisa Para tampar as janelas aqui Dar uma escurecida no ambiente Uma das coisas que eu comprei ela Era justamente porque ela não emite tanto reflexo assim E hoje ao gravar esse vídeo aqui para vocês Nessa parte né Porque eu estou gravando um outro dia Apesar de estar com a mesma camisa Mas estou gravando um outro dia Eu tirei aquele plástico que vinha com ela E aí mostrou totalmente a diferença Vocês podem ver aí Quando eu tirei o plástico a diferença Enquanto estava com plástico Depois que eu retirei é muito grande E é um dos pontos muito positivos Que vai ser na verdade Vai ser pouco provável Eu falar algum ponto negativo da TV Mas não se preocupe Tem HDR O HDR da TV Eu tive pouco acesso ao HDR Eu sou um usuário de primeira linha Estou aqui simplesmente mostrando A TV que eu consegui adquirir aí Como eu falei no início do vídeo Foram ser muitos meses aí pagando a TV Mas uma das coisas que eu vi Que ela tem um diferencial comparado com as outras TVs É o HDR A cor que ela traz Chega muito próximo ao realismo Se não praticamente a cor real Aquilo que os olhos capitam na vida real Ela consegue passar também De uma maneira muito aproximada Daquilo que realmente nós podemos ver com nossos olhos Talvez não seja um grande problema Talvez uma crítica aqui que eu tenho Não é um ponto negativo Mas é simplesmente uma observação É que em certas imagens Que são Full HD Que não são em 4K Ela dá uma maciada na pele Que não me agrada muito Me lembra muito de um celular Quando a gente tira a foto E o celular fica tentando amaciar a pele Tentando te fazer aquele retoque Eu não gosto muito disso Eu gosto que mostre os poros Tudo isso Mas isso simplesmente acontece no Full HD Quando a qualidade é em 4K Quando a resolução do que está sendo passado na TV É em 4K Ela mostra Só falta mostrar bactéria No rosto da pessoa Mostra bastantes detalhes Eu vou botar uma imagem Mais aproximada aí Que a câmera não vai conseguir pegar Exatamente o que os olhos veem Mas vocês já vão ter uma ideia Mais ou menos De quantos detalhes ela consegue pegar Ainda no assunto do questão de Full HD Em 4K Quando ela está reproduzindo ali Uma imagem que não é 4K Ela consegue fazer uma esticada Eu estou aqui falando na grosso modo Ela dá uma esticada Então quando ela chega Eu vou botar aqui na descrição O nome Descrição não Aqui no link do vídeo Aqui na parte de baixo Bem aqui assim Tentar acompanhar meu dedo Bem aqui Para vocês verem o nome técnico Que se dá isso Mas é interessante acontecer isso Porque não fica tão embaçado Dá a amaciada Mas se você estiver assistindo um pouco de longe Não chega a ser uma coisa Que é um problema Você percebe Que você não está assistindo Um conteúdo em 4K Mas também não fica tão ruim assim Por ser Full HD A televisão tem uma tela um pouco maior Então automaticamente Ela precisa dar aquela esticada Para chegar próximo Aquela resolução Uma coisa interessante também Que eu vi nessa TV Que eu comprei Por causa disso Um conjunto de coisas É o ângulo de visão Você pode estar na direita Na esquerda Olhando de cima Olhando de baixo Olhando de frente Não precisa exatamente Estar em uma posição Específica Para poder conseguir assistir ela É claro que você não vai estar Olhando de cima para baixo Na TV É muito raro isso acontecer Mas acontece de Pessoas botarem em algum lugar alto Olhar de baixo para cima Também em uma sala Onde o sofá Dá aquela amplitude de 90 graus As pessoas que estão ali Entre os 45 e 65 graus De visão tem uma dificuldade Em algumas TVs De conseguir ver perfeitamente Você não vai ter esse problema Com essa TV E como o ângulo de visão dela É legal Não incomoda Independente de qual lugar Você esteja Não é necessário você estar Somente de frente para a TV Dá para assistir Nas laterais dela também Sem problemas Taxa de quadros É uma coisa muito importante Nas TVs Hoje em dia Boa parte das televisões Tem os heads de 60 Algumas De 120 Para quem gosta de assistir futebol Ver filmes de ação Corrida E fazer ali Da sua TV Uma tela para jogos É muito importante A TV ter 120 heads Boa parte das televisões Hoje em dia Tem 60 heads Essa daqui É uma TV De 120 heads Nativo Ela não precisa Otimizar Ou fazer Os absurdos Dela na programação Para poder Executar ali Uma taxa de quadro De 120 heads Ela consegue Por sistema próprio Por hardware próprio Reproduzir ali Os seus 120 heads Ela tem Nas suas portas De trás Ali Uns 4 Entradas HDMI Se eu não me engano Das 4 Eu acho que é 3 HDMI Se eu estiver enganado Eu vou botar aqui também Já serve aí Para quem vai comprar O Playstation 5 Ou quem já tem O Xbox Series X E S E é muito importante Ter uma TV Que reproduz em 120 heads Porque os consoles Eles reproduzem jogos Em 4K 120 heads E em 8K Uns em 120 E outros em 60 Agora Muita gente se fala De imagem De qualidade HDR E tantas outras coisas Que uma TV passa E muita gente Não fala do som Som em uma TV Eu acredito Que seja Tão importante Quanto a imagem Para não ser necessário Colocar ali Um som de bar Ou um micro system Qualquer outra coisa Que faça com que O som seja A parte da TV Uma TV com som integrado Fica muito legal Quando tem qualidade E eu posso dar Parabéns Para essa daqui Ela é uma TV Que tem Não só 20 watts De potência Como as outras TVs Mas ela tem 40 watts Ela tem o dobro Ela emite um som Que tem uns 12 Volume 12 Fácil de entender O que está sendo passado Fácil de ouvir Tem vários modos Tem o modo cinema Modo jogos Tem... E tem uns modos Aqui da TV Eu vou mostrar Depois para vocês Que esses modos Que tem Faz com que você Consiga ouvir De uma maneira melhor E tem Double Atmos Eu não faço ideia Do que isso seja Mas dizem Que é muito bom Eu vou tentar Aqui passar Mais para frente O que é que eu achei Depois de algum tempo De uso da TV Para poder passar Para vocês O que é que eu achei Do tal do Double Atmos Como eu falei É minha primeira TV Com essa tecnologia Toda E eu vou verificar O máximo possível Absorver o máximo possível Delas Para poder passar Aqui no canal Para vocês Como eu ainda Estou com um pouco De dificuldades Em mexer em algumas Coisas dela Em me adaptar Estou me adaptando ainda Provavelmente eu mude De ideia Mais para frente Mas de imediato Através da minha Echo Dot 4 Eu estou com dificuldades De configurar Para ligar e desligar A TV Através da Echo Dot 4 Através do comando de voz Sem precisar usar O controle dela Porque uma das coisas Boas que ela tem É mouse no controle Ela tem Alexa Embutida no controle No botão do Amazon Dela É só segurar E ela ativa a Alexa Mas eu queria Controlar ela Através da Echo Dot 4 Eu vou tentar fazer A configuração Se eu conseguir Retiro tudo O que eu disse aqui Mas de imediato Eu não estou conseguindo Fazer com que ela aumente E abaixe o volume Não estou conseguindo Fazer com que ela desligue Através da Echo Dot 4 Que é o que eu tenho aqui De Alexa Através do comando de voz Sem precisar ficar Apertando nenhum botão Mas eu acredito Que seja só uma questão De tempo Até eu achar A configuração ali Porque uma TV dessa Não ter essa configuração Seria um absurdo Um dos pontos negativos Que eu ainda Não usuflui E pretendo Não usufluir nunca É o tal do Burn In É a imagem Ficar com os pixels Queimados Após Muito tempo Com um logo Estático ali Para quem joga muito Que tem um símbolozinho Do jogo Num canto Ou num outro Ficar algo Muito tempo parado Na imagem Ela Faz com que Aquela imagem ali Fique meio que travada Naquele canto Porque os pixels Que se iluminam Individualmente Eles queimam Naqueles cantinhos Tem um logo Da Globo Aí quando você Passa ali O dia todo Assistindo a Globo Tem o logozinho Dela ali Acaba Quando você muda de canal O logo ainda fica E aquilo ali Já foi Você acabou Queimando Os pixels Permanecendo muito tempo Com aquela imagem Estática Tanto serve O da Record Tanto vai O da Band O da CNN Qualquer tipo de logo Que fique mostrando Muito tempo A imagem estática Não é aconselhável Comprar uma TV Dessa Para você assistir Canais abertos Não é aconselhável Para comprar uma TV Dessa Se você for Ficar jogando Doze horas por dia Um jogo Que é estático E tem uma imagem Estática O mesmo jogo Sempre Não é aconselhável Porque certeza E você vai ter problemas Mais para frente E não vai demorar muito Para isso acontecer Para uma TV Dessa qualidade Aqui A LG colocou Já reconhecendo Esse problema Protetores De telas Que quando você Passa ali um minuto Com uma TV parada Em algum lugar Até uma pausa No YouTube Qualquer coisa Que você deixe parada A TV automaticamente Após um minuto Um minuto e meio Não demora muito tempo não Ela vai lá e começa A emitir um Um sinalzinho De luz É Meio que limpando os pixels Também tem funções De limpar os pixels Tem atualizações Tem várias configurações Aqui para evitar Que o burn-in aconteça Então é interessante Eu deixar isso aqui claro Para quando você Comprar uma TV dessa Que não é barata Uma TV que passa Da casa dos seus Seus mil reais E dá um problema desse Chega a ser uma coisa Que entristece o coração Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui da minha análise Da TV O unboxing também A questão do painel Espero que vocês tenham aprendido Um pouco Como é que eu fiz A questão do painel Deixa aquele like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Valeu Até a próxima Tchau